Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro e hoje, olha aqui rapaziada, esse jogo é incrivelmente incrível, cara, tá demorando pra sair um jogo massa, mas cara, quando saiu meu amigo, foi logo Farlight e esse jogo aqui tá em beta ainda né rapaziada, que esse jogo aqui se chama Bloodstrike, e mano deixa eu pegar esse cara, pera aí meu filho, eita pegou um snap sem querer, ai, mano acredito, não tem que pegar esse cara assim não, ô cara aqui do lado, agora lascou sim, ai meu Deus, não mapeei aqui não, aqui cara é boteco hein, é boteco, tá bem que era boteco, pô mãe, que isso, que loucura logo no começo, rapaziada, já quero pedir pra você deixar um likezão logo aí de cara, deixa o likezão porque nós começamos com um frenético mano, que isso, esse é boteco né, ainda bem que eu sou level baixo na ranked, pegando uma botecada insana aqui rapaziada, mano, eu não sei jogar de Snipe já, já vou dizendo logo, Snipe pra mim cara, é terrível, terrivelmente terrível, mas o que importa rapaziada, é a gameplay cara, é, eu joguei pouco esse jogo, eu tava jogando Farlightzinho né, como eu tô num mês aqui, que eu tô muito corrido rapaziada, e eu tô jogando apenas Farlight e este jogo aqui cara, que eu tô achando assim cara, muito incrível, o, o, a, a forma de você jogar, a movimentação, tudo cara, tudo é muito massa nele, eu vou mostrar também pra vocês como que eu configuro aqui, eu tô jogando no controle, a muita gente fala, ah Farfra, mas você não tá jogando nenhum mobilador nesse jogo não, não, nesse jogo aqui não rapaziada, porque, é, o mobilador cara, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, aqui é como se fosse COD, tá ligado, a, a mecânica ó, desliza, você desliza, pula, tal, pá, dá gunfight, dá jumpshot, e eu joguei muitos anos no, no, no gamepad, é, nem à toa que eu comecei no Free Fire aqui no gamepad né, pra quem, oxe, como foi, como foi o manobra, tá ficando nos botequinhos da hora aqui hein rapaziada, e eu comecei rapaziada, no Free Fire, tá ligado, no, 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 no gamepad, e eu jogava no gamepad antigamente, quando era, era jogador de COD né mano, eu joguei COD 10 anos cara, nossa, era muito 3 hard lá mano, 3 hard, 3 hard, 3 hard mesmo cara, e hoje tá voltando aqui mano, e tendo essa lembrança, porque isso aqui é meio que um Arzone mobile, tá ligado rapaziada, um Arzone, parece demais, a mecânica, o jeito e tal, e cara mano, tá muita gente jogando aí, muita gente jogando esse jogo cara, muita, ó, eu vi um cara caindo ali, eu acho que eu vou atrás dele logo, puxar aqui ó, na mão ó, e jogar no controlinho mano, é gostoso demais meu parceiro, é muito bom, assim cara, não, ele não precisa daquela mecânica de você, ele só faz isso aqui ó, Esse aqui não é, 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 playzinho, A ranqueadinha minha tá, tá pegando nos botequinhos, com esse carinha fraco, Esse aqui não é fraco não, esse aqui não é fraco não, mas, eu acho que é desse cara, meu, qual foi nobre? Eita mira Eu escolhi a arma mais Mais Complicado pra pôr esse tipo de coisa, de gunfight Aí, ó Aí vai agora Mano, eu rolei uma ranqueadinha aqui, rapaziada E como eu tô com level baixo Tô pegando uns playzinhos Eita Aí, ó Na hora que eu vou fazer o meu décimo kill Ó, peraí, eu tenho que me salvar Eita, mano, eu matei o cara ainda Que lenda que eu sou, rapaziada Que lenda Eu ainda dei na boca desse doido, véi Eita, eu tô vivo de novo, rapaziada Fala dele, fala do homem, a lenda Pô, que isso, mano Eu sabia que era bom, mas nem tanto Que arma é essa aqui? Ruby Essa arminha aqui é melhor que aquela ali que eu tava Deixa eu logo pegar umas coisinhas aqui Deixa eu ver se tem uma arminha decente aqui É sem mira, não rola Longa distância Média Vou pegar essa daqui Tem uma mirinha Eita Nossa senhora, muito bom Então, rapaziada Tô curtindo muito essa gameplay Não sei se vocês estão jogando esse jogo, cara Se chama Project Bloodstrike Cara, jogo incrível, mano Jogo incrível mesmo, mano Dá pra você curtir Muito com seus amigos isso aqui, mano Eu, logo na beta passada Eu joguei esse jogo bastante, né Com meus amigos lá O Texel Smart A gente, mano A gente ficou jogando Todos os dias, velho A noite Vício da gota, velho Vício da gota Agora, dividi um pouco o público, né Rapaziada Por conta do Farlight Tem muita gente jogando E o Farlight tá muito gostosinho Também Eu vi que muita gente aqui Eu como postei um vídeo de Farlight Deu muito bom aqui no canal A galera gostou bastante Eu vou postar mais coisas E, cara Inclusive jogando no controle, mano Tá muito bom isso aqui, cara Muito bom Muito bom Não tem bug Não tem nada O bagulho é bem lisinho Configurou E é só jogar Ser feliz Tá ligado Não tem muito O que inventar Aqui Como é Ó o cara aqui Ai, meu Deus Que boot do caramba Que eu fui Peraí, peraí Ai, ai, ai Morri Não pode mexer na tela Não pode mexer na tela Morri Não atira que esse cara Não me matou ainda Eita, caba ruim da gota Não sei se é mais ruim É eu, cara Que isso, meu nobre Que isso, meu nobre Rapaziada Ui Eu deixei Eu fui pegar na tela Não mapeei as coisas ainda, mano As coisinhas simples Na verdade, eu mapeei, cara Mapeei, mas eu não lembro Onde foi Deixa eu ver aqui E não tá aparecendo O mapeamento aqui do controle Não sei quanta serena Que aconteceu aqui Que não tá aparecendo Na tela Nossa, é um cara voando, é Que isso Que isso, meu nobre Que isso, meu nobre Mano, isso aqui tá muito da hora Vai Tapo reto Tapo reto E jogando em handcam assim, mano Com o controlinho Vocês vendo assim Muito da hora, cara Muito da hora Deve ser uma parada Muito louca, mano Pra quem não conhece, né Assim, nunca jogou Tá assistindo Foi, meu nobre Tirei o escudo dele já Fraco Fraco Vou ruxar Vou ruxar de maluco E eu tenho lá medo De boteco E eu tenho medo De boteco, rapaziada O pai ruxador Experiente Ô, meu Deus do céu Aí, cara Aí, meu nobre Ai, ai, ai Achei, achei Achei, achei Achei Achei, rapaziada Depois de muita luta Cara Eu joguei pouco Esse jogo, mano Queria ter jogado mais Ah, mano Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí O que é isso? Ruxei fácil Ruxei fácil Toma Nossa, eu peguei Depois que eu peguei Mas isso aqui Acabou, fi Acabou Acabou com esses caras Olha isso Acho massa Porque, ó Você desliza Eu pulo Aqui atrás, ó Tá vendo? É tudo muito da hora, mano Tudo muito da hora Agora eu vou te dizer, viu Quase que eu tô No sapeca iaia, viu Nó Será que eu pegava de longe? Eita Tá muito longe Vamos chegar lá perto Tem que decorar os botões, mano Das coisinhas, tá ligado? O que é isso? Friteio nobre Friteio nobre Friteio nobre, cara Muito bom Muito bom, rapaziada Muito bom Mano, o legal Tem gente que joga no PC também, tá ligado? Tem como jogar no PC e tal Tem a versão Tomara que eles coloquem a versão de PC bonitinha lá Principalmente pra quem grava conteúdo Essas coisas É muito mais prático, né? Gravar no PC No PC vai ter aquela diferença Que não vai ter um iAssist, né? Aqui tem um iAssistzinho e tal Dá pra aquela ajudazinha na mira O cara fica Mira melhor Você pode jogar com o teclado e mouse também No mobilador Fica incrível Roda perfeitamente Bem Bem não, né? Topado mesmo Vamos embora aqui A partidinha aqui tá insana Vamos procurar os caras aqui Porque, véi Eu acho que eu sobrei, viu, rapaziada Tirar a arma da mão e vamos correr Vamos correr Eu fui pro lado errado, mano Era pra ele ter ido pro outro lado Se eu fosse pro outro lado lá Era certo que Que ia dar bom Olha o cara aqui Eu acho que é aqui, ó Acho que eu vi um cara aqui Ou eu tô doido É o cara não Tô de maluco, viu? Tô de maluco Essa partida aqui Eu não tô com a mira tão boa, não, viu, mano? Poderia tá melhor Mas aí eu reconheço Eu reconheço que eu estou Meio N... 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 Nub Nub player Olha os caras, véi Qual foi, meu Robin? Sumiu todo mundo, pai Ah, tá vindo caralhado Eita, eita Gritado com sucesso Mano, segurei o dedão Agora gostoso Qual foi, meu irmão? Qual foi? Um long shotzinho Pro pai Pra conta do pai Só vem Aquelas coisas Não, pior que os caras assim Você vê Você não dá nada Você fala Ah, é um boteco Boteco com a gota serena, meu irmão Boteco com a gota serena Deixa eu pegar essa arma Essa arma é muito boa Eu acho essa arma muito OP, mano Muito OP das OP das OP, velho Essa aqui é... Frita demais, mano Frita demais O cara bate a era, meu filho Se aquela lá é boa É porque você não vê essa daqui, ó A cara tá muito gostosinha de jogar aqui Oi Os caras aqui, ó Cadê você, Daulio? Cadê você, pequeno cafanhoto? Olha ele ali, ó Oxe, tem muito cara aqui Aqui é o... Aqui é o... Aqui é o... A Clock Town, hein É como se fosse a Clock aqui, rapaziada Aqui é o lugar que mais tem treta no jogo Oxe Foi o que que me matou? Costinha, não foi? Costinha, não foi? Ai, mano Não acredito Não acredito que eu vou conseguir me salvar ainda Ai, meu Deus Sai, meu nobre Sai, meu nobre Nossa Eu não sei como me salveu aqui ainda É porque os caras tão vacilação pura, viu Vou puxar minha arma de rush aqui Agora vou pegar esse bonequinho aqui, meu filho Segura o dedão Segura o dedão Segura o dedão Segura o dedão Segura o dedão, moleque Segura o dedão, moleque Nossa Oxe, não é o cara não, velho Boa, tem cara aqui atrás Nossa, os caras tão botando aqui nem eu Ainda bem Agacha não, meu filho Se agachar vai mamar, viu Se agachar Ah, mano Rapaziada Deixa o likezinho porque Valeu a pena, né, mano Valeu a pena Foi uma jogadinha legal Oxe, tu vai nascer de novo Caraca, mano Eu achei que eu tava Perdido nas Europa aqui agora Vou nascer de novo mesmo Homem Receba Eu pensei que eu tava perdido nas Europa agora, meu filho Só vou Só aceito se for pistola Só aceito se for pistola Opa Ah, mano O cara deixou o bagulho, pô O cara deixou o bagulho, mano Fiquei em quinto Mas tá bom, né, rapaziada Tá bom Foi legal Vamos pro resultado Você falhou 18 kills Tá bom Tá legal Deixa o likezão aí, rapaziada Se inscreva no canal Tô em bronze ainda Pode ver, ó Comecei em jogar agora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi mais pra mostrar pra vocês A EG MP no controle Tamo junto Tchau 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 Tchau